E é olhando pra essa bagagem que a gente tem a responsabilidade de dedicar o melhor do nosso trabalho. Foi no final do ano passado que eu disse, a Paraíba terá uma alternativa. Teve muita gente que desdenou da nossa candidatura, teve gente que riu de mim. Pra esse aqui eu não perguntei se eu podia contar com apoio, não, porque pra Tom Maroja não precisa perguntar, não. Você já sabe, um homem firme, de coragem, esse aqui não desvia um milímetro, não. E desde o início, Tom, desde o primeiro passo, quando a gente com muita humildade pontuava com apenas 9% na pesquisa, você disse, Pedro, você tem aqui em Juripiranga um amigo, siga em frente, nós vamos vencer essa eleição. E de lá pra cá, a gente sai dos 9% para os 47% na pesquisa que tivemos hoje. A gente tem um empate técnico com o clima de virada. É a hora da virada, minha gente. A Paraíba tá dizendo que gosta de sonhar, de ter esperança. E é uma responsabilidade grande, eu sei. E isso ocupa o meu espírito. Não é algo banal. U só é o trono. U. 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 U.